Música 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 Vamos mudar isso para você, o cooperativista? Eu prefiro entre a cruz e a escada Sofro, mas suco Vou subir Bem, como é que você sobe uma escada? Assim? Não Mas o que tem de cooperativista Subindo a escada cooperativa Ele gosta, é impressionante Ele não sabe de nada disso Tem cooperativa também que aceita sócios Porque ele é um grande entregador de produtos Mas ele também nunca quis se associar Ele até fala que é melhor assim De ser sócio Tem muitos assim Quando eu vou subir, essa aqui é uma escada Também autônoma, ela tem todos os apoios Eu não estou usando um É que eu preciso apoiar com a parede Mas seria a mesma coisa Imagine que eu fosse pintar esta parede Ou eu recuperaria aquilo Uma cidade de apoio sempre é melhor Mas quando eu vou subir uma escada Eu imagino até onde eu posso chegar com ela Então eu me apoio aqui e vou seguindo de frente O primeiro degrau desta escada Eu recomendo que deveria ser o cuidado de mim A capacidade de cuidar de mim Para eu me edificar O segundo degrau Quem sabe aquela família que eu estou inserindo Que eu vou construir como A célula máxima, a célula fortalecida Que todos querem ter Família e cooperação tem muito a ver Família é um negócio tão bacana Que até esse problema vale a pena Cooperativa também Terceiro, além disso eu entro Depois de uma sociedade de pessoas Olha como eu vou construindo Construindo minha vida Uma sociedade de pessoas que também Penso nesses princípios De fortalecer o ser Fortalecer a unidade de convivência E fortalecer a sociedade Daí eu consigo me interar mais facilmente Na sociedade Porque as cooperativas Elas precisam de É um dos princípios Que interesse pela comunidade Pela comum unidade Que está quebrada em muitos casos Bem, eu estou no quarto Aí eu vou ampliando um pouco Eu observo acima um pouco Olhando que há Tem um cooperativista Que é o quinto Ele busca mais conhecimento Entendimento E sabedoria Informação é o primeiro Dado que nos chega Entendimento é quando eu filtro Informação Tipo para lá e para cá Aquilo que a místia não me serve Depois passa para o entendimento Depois vira conhecimento E depois vira sabedoria profissional Que alguns têm E outros não Pessoas que você gosta De sentar e conversar Porque vem Uma palavra sábia E a juizada Aí você vai se alterando Percebe que quanto mais Você sofre Mais preocupante fica Porque quanto mais Você se projeta Mais vulnerável Você fica para a sociedade Pergunte àqueles Que estão na frente Que fazem liderança Que são conselheiros E se vocês não são mais observados E é claro Você está também Mas lá em cima Alguém tem medo de gato preto Que passa lá Por baixo Sobre a escada E se dá algum problema Como é que você faz? Você desce de frente Dá as costas Para o problema Muitos fazem Tá bom Não tem mais nada a ver com isso Não dá De novo Eu preciso então De posicionar Eu deixo de costas Não Eu deixo de frente Para o meu sonho Para o problema Por isso Contrativistas Quando entram nessa enfrentada É como subir uma escada Não desistir Pode ser só um madeiro meu Pode parecer para você Mas não É muito mais do que isso Ela é uma construção em degraus E se vocês tiverem Ah mas nem tudo é perfeito Ai que o degrau esteja quebrado Não tem problema Se eu estou de frente Porque eu sonho Eu até venço alguns deles Eu até venço Então vamos subir essa escada Aqui para frente Construindo isso Um projeto Um programa de capacitação Como conselheiro Que curte já desde a formação de seus O alargamento da base cooperativa O mercado de sócios Onde é que eu vou ter sócio novo? A média de vida das cooperativas é muito alta Baixou bastante Em 2002 era 47 anos Na minha empresa em marca era 46 mil Foi feito um programa de economia e pessoas novas Hoje nós estamos no curso Que tem mais intercâmbio aqui de jovens de todas as cidades E sinto todos vocês Sinto-os com um espírito bem prejudicado Que o nosso cérebro permite isso, sabe? Então a gente possa subir assim Carregue sua escada Por todo lado de nós Porque a escada é a cooperativa do subir Podemos usá-la para outras inflexões Você pode também ao chegar em casa Perceber isso As escadas que você escuta E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí